Música 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 Teve um soldado que caiu dentro de uma coluna em construção e como era muito difícil tirar as pessoas de dentro dessas colunas, né eles continuavam colocando concreto e dizem em viaduto 13 tem uma marca que é onde está o corpo do soldado concretado e a noite nesse dia que é hoje, dá pra ouvir gritos e a gente vai passar a noite aqui Música Música As coisas só começaram a acontecer gritos e os pinos faltando e os trilhos sangrando em cima da coluna e a madeira em formato do fazendo um desenho do nome do soldado que isso só começou a acontecer depois que a cidade virou Vespasiano Correa Música Crianças Não tá ouvindo? Crianças! 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 Música A história é que dentro de um dos túneis tem a lista de todos os soldados que morreram Música 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 Música